Premium Troféu Gabriela, qual que é a importância do troféu, de você estar recebendo essa noite de gala hoje um reconhecimento, que é o troféu por indicação é um reconhecimento da sua personalidade, da sua atuação na cidade de Anábal Olha, pra mim é muito relevante essa premiação, estou feliz, muito honrada porque, como você disse, é um reconhecimento, é uma valorização por um trabalho realizado um trabalho que eu sempre me primei por desenvolvê-lo com muito carinho, com muito amor que é na educação e nas atividades sociais E aí, assim, a gente vê o reconhecimento do público, principalmente através dos trabalhos sociais, né Gabriela que você sempre fez e continua ainda fazendo, né? Você está atuante ainda nessa área? Com certeza, nós estamos participando agora de um grupo chamado Amigos em Cristo Além da fundação, né, que a gente já faz aquele trabalho de cursos, de atendimento às pessoas necessitadas Estamos agora com esse grupo Amigos em Cristo cujas atividades realizadas, um grupo de 17 casais é voltado inteiramente para as atividades sociais